quando temos notícias de controlador falando que vai comprar mais posição da empresa PET, chama atenção? Chama zero. Chama zero porque na minha cabeça é aquela história que eu comento constantemente, certo? O que o Joãozinho faz, Mariazinha faz, Pedrinho faz, Carlinha faz, é um problema deles, não quer dizer zero para mim. Ah, mas mostra a confiança do controlador. Eu estou um pouco me lixando se o controlador está confiante ou não. Quem tem que estar confiante sou eu com base na análise que eu fiz. Então, para mim, muda zero. Você pode ver que eu não comento, que eu não fico falando, tirando mudança, tirando o único tipo de mudança de posição que a gente comenta é quando tem alguma relevância para a dinâmica da operação, para o futuro da operação, pode ter algum indicativo. Por exemplo, quando a Tarpon sai ali 13,9% por oferta secundária, você tem uma oferta que está vinculada àquela redução de posição, que você tem uma abertura para investidores possivelmente lá de fora. É outra coisa, certo? Muda ali a dinâmica da coisa como tudo. A Tarpon é a maior acionista individual da Serena, se não me engano. E quando você tem operações como, por exemplo, a compra do controle do Mupadala, altera diretamente o que a operação vai ser tocada daqui para frente, certo? É uma nova operação que entra no controle, poderia, dependendo da forma feita, por exemplo, quando tentou fechar capital, poderia criar um problema ali com a franqueada Master e por aí vai. Então, assim, se não tem essa mudança, eu estou pouco me lixando. A galera costuma comentar bastante, ficar acompanhando ponto a ponto de quem da Neogrid vendeu ação ou comprou ação. Eu acho um besterol sem tamanho. Muda zero na tese de investimento. A gente faz a avaliação da operação com base na operação e não com base no que o Joãozinho está fazendo com as ações dele. Então, assim, no caso da Pets, é o cara que já é o controlador aumentando a posição dele na empresa. Diferença zero, muda zero. A FETA tem zero na minha cabeça.